Olá, estamos aqui na cidade de Ponta Delgada para sabermos um bocadinho mais deste dia especial. É o dia deles. Sim, estamos a falar do dia dos amigos, comemorado aqui na nossa ilha. Uma tradição desde há muitos anos. Hoje é o dia deles. Por isso, vamos falar e perceber um bocadinho mais deste dia e o que é que eles pensam desta data especial. Venham comigo. Estamos aqui no Bar Aliança, conhecido pelos bifos, famosos bifos. Vamos lá então entrar e falar com eles. É um dia especial para conviver com os nossos colegas e amigos e, claro, é sempre esta tradição anual. Exato. Comemora todos os anos com verdadeiros amigos? Sim, acho que sim. Na generalidade, sim. É o primeiro ano aqui que os meus colegas trabalham. Exato. Comemora sempre, mas me tem muitos amigos. Comemora é época, nunca é o dia em si, porque os salários já são muito cheiros. Pronto, e hoje fui convidado aqui com os meus colegas de hoje para vir, porque estão de castelo. Amanhã vai ser oito, na terça já está combinado para oito, etc. Não pode ser tudo mesmo dia. Então até o carnaval há muitos amigos. É sempre amigos. E graças a Deus em uma casa que até trabalho, não posso queixar muito, não se o castiga. Também gostava, sim. Não se o castiga, mas tenho os meus colegas e vejo, a mim vejo os meus colegas. E é assim, nesse dia, mas nesse dia próprio que a gente está falando, por exemplo, a restauração estava tutíssima, era uma coisa séria. Mas eu não, por exemplo, logo ao jantar, eu tenho três ou quatro reservas, as amigas que vêm, não sei, e eu vim trabalhar, com certeza, mas se não houvesse, se é que vem concorrência desleal, eu não. Casas que foram feitas para restaurantes com capacidade para mil pessoas e não sei o que ainda mais, feitas com os nossos impostos, certo? É fazer concorrência desleal, a coisa tinha sido muito melhor. Temos aqui uns sarguinhos grilhados, com uma maravilha, tem aqui um video-o-frite, que é uma maravilha, pesquim, 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 olha, e vives aqui com a portura. Agora encontramos-nos aqui no Café Mascote, um deles também almoçam. Pratos típicos aqui desta casa conhecida também há muitos anos. Vamos conhecer um bocadinho mais. Boa tarde, senhor. E lá no seu Canadá, comemora-se esse Dia dos Amigos? Não, 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 não se comemora o Dia dos Amigos. O Dia das Amigas agora está-se comemorando, as portuguesas que residem lá fazem também um jantar todos os anos. O Dia dos Amigos ainda não, por isso é que eu vim de propósito aqui, já estou lá há 45 anos e vim aqui de propósito para passar o Dia dos Amigos com amigos que eu tenho. Com amigos verdadeiros de longa data? De muita data, treinei-os quando eram juniores, conheço-os praticamente desde pequeninos. Quantos anos é que gera esta casa? 31, vá caminhos 32. E estas datas em específico enchem-se sempre a casa? Sim. As pessoas, eles e elas, fazem sempre questão de... Há sempre grupos. Elas mais do que eles. Elas são mais atrevidas. Mas é verdade. Elas são mais atrevidas. Estes seus pratos cozinhados aqui na sua casa são típicos? É, os nossos pratos típicos de cada região. O que é que sai mais hoje? Hoje eu cozinho da portuguesa, temos umas iscas de fígado, temos uns filetes da brótia e tenho também uns torresmos que é acompanhado, torresmos brancos que é acompanhado com o nosso feijão assado no forno. Agora, no domingo, só tenho pretão. Mas tenho que fazer para aqui e para a parte de cima, a parte de cima não é tão nutriciado. Se eu subir aqui à esquerda das escadas, já vê a parte de cima aqui não. Portanto, o seu papel hoje é empratar só? Só. E vai-se comer tudo isto que tem aqui? Não dá. Não dá para aceitar. Isto não dá. Acho que uma afinidade ainda maior que a amizade, que somos todos colegas da mesma instituição e, de facto, é uma ocasião para, fora do ambiente de trabalho, estarmos a partilhar a nossa amizade e a nossa alegria do dia, que é o dia nosso, sem exageres, sem excessos. Acho que sim. Uma boa comidinha, uma boa companhia à mesa, está ótimo. São amigos que passamos pelo menos oito horas por dia, não é? Sim. Sim. Muitas horas juntos, mas muita vez que no dia a dia estamos no nosso canto com as nossas preocupações e os nossos trabalhos e hoje fazemos um entregue vizinho. E agora à hora do jantar, continuamos aqui a nossa reportagem do dia deles. Estamos aqui à porta do restaurante Taberna Açor. Vamos falar um bocadinho com eles, para saber o que é que eles falam, o que é que eles comem. Venha comigo. Venha daí. Estão-nos. Aqueles ali são amigos de eles, pronto. Também sou eu, amanhã já não é que nada com eles. E gosta deste dia em especial? É sempre bom lembrar. Não se pode deixar morrer as tradições que... dos antigos, não é? Que isso acho que já vem de alguns anos. Reunimos com os amigos e vimos celebrar. E faz questão de comemorar este dia todos os anos? Sim, é um dia importante. E depois desanudia-se de trabalho e de... e de tudo. Amigos de longa data? Amigos recentes? Não, amigos recentes de trabalho. E vai-se comer hoje... o que é que hoje vão petiscar por aqui? Sei lá, tudo. Queijos, compotas... ainda não se sabe. O que é que se faz a seguir ao jantar, diga-me lá? Vai-se beber mais um copo e dançar. Ah, vão dançar? Dançar. Que prato maravilhoso! Por acaso é uma tábua. Sim, é uma tábua. Que tem o quê? Temos três tipos de queijo. O presente a acompanhar, que por acaso o nome dela é portuguesa. Muito bem. E temos os ingredientes, como o doce de amoura, a manteiga, a pasta de xerife, o mel e as nossas isentúneis. E essa tábua é muito solicitada hoje, particularmente? Sim, sim. Hoje e os vários dias também da semana. O que é que hoje, como dia de amigos, está a sair mais? Ah, tudo variado. Entre petisco, estábuas, entradas. Quer mostrar um petisco? Quer mostrar um petisco delicioso? Que petisco é? Açaduras. Desculpe. Açaduras de porco. Que tem um aspecto... Marlas, favas, iscas, terresmes, batata doce, batata da terra. São tudo produtos regionais? Sim, senhora. Tudo dos nossos produtos. E temos também queijo das outras ilhas, de trecheira, graciosa, de São Joures. Sim, hoje está a ser um bom dia. Temos muitos amigos aí. Graças a Deus está a correr bem. São muito exigentes estes clientes? Não, não. São bons. São bons. Comem bem ou bebem melhor? Comem bem e bebem bem. As duas coisas. Já está aqui nesta casa há quanto tempo? Já estou aqui na casa há um ano e qualquer coisa. Diga-me uma coisa, quando vieram as lacostas, cerca de um ano e meio, notou realmente um crescimento na restauração? No início não se notou muito, mas depois começou a se notar, sim, um pouco de perdão no crescimento. Encontramos-nos agora aqui na Tasca, que me parece que estou a ouvir que está aqui uma agitação. Tantos amigos que nós temos para conversar. Segui a jantar, a tomar ali um copo às portas de mar. Não é, pessoal? Acho que sim. Vão dançar? Vão ver dançar? Nenhuma coisa, nem outra. Amanhã é dia de trabalho, como o meu colega disse. É o maior dia dos amigos que está à quinta-feira. Se não fosse, a gente ia para um discoteca, para o Ibiza, não é? Dança um bocado. É um momento que saem mais, optam mais pelos petiscos. Partilham muito os pratos. A nível de cliente turista, desde que as lacostas desapareceram, há um ano e meio, sensivamente, notou um crescimento de clientes? Muito grande. Bastante, bastante. Desde que as lacostas começaram, praticamente, deixámos de ter a casa, tivemos sempre a casa com ocupação acima dos 70%, 80%. Aqui a vossa casa tem muito petisco regional, certo? Nós temos o petisco regional e também temos, com os produtos regionais, algumas variações. Temos aquele petisco muito típico e também para os locais, também temos alguns petiscos feitos com um toque diferente. O que é que se cozinha para aqui hoje, neste dia de amigos? Tudo o que o cliente pedir. Desde plumas, bochechas, bacalhau, polvo, um pouco de cada. Esta noite vai ser uma noite non-stop? Sim, 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 sim. Vai ser uma noite, está a ser uma noite, grande noite até. Eles são muito exigentes? Como todo o ano, o cliente é exigente, mas é bom que seja. Quanto mais exigente, mais qualidade podemos dar. Eu vejo aqui umas lapas. As lapas a sair. As lapas ainda não estão no ponto, mas está quase. Estas lapas são nossas. São, são, são. Nós só trabalhamos com lapas dos Açores mesmo. Temos a alcatra a sair. Exato, e ali ao fundo é a alcatra, que é um prato típico da terceira. E estamos aqui na Casa da Rosa também para saber como andam estes ambientes e como podem ver, a casa está cheia. Vamos lá saber o que é que eles andam a comer, a beber e mesmo a conversar. Nós somos o primeiro ano a fazer com todos os amigos. Abrimos no dia 1 de junho no passado, por isso para nós é uma experiência nova. Mas a casa está cheia, o ambiente está agradável, pelo menos para a conta. Esperamos para onde seja igual ou melhor. E eles? São muito exigentes? Não é por isso, não é por isso. Eles até agora têm estado tranquilos. Estão a comer, alguns a comer, outros a beber. Lá em cima a malta também está a fazer brilho. Vamos lá ver se vocês continuam com isso. O que é que fez hoje para eles? Para eles fiz uma barriga de porco cozinhada à baixa temperatura, stroganoff de comados frescos, batata aromatizada, batata doce e uns ticos brasileiros para sobremesa. Há supa de peste para entrada e linguiças com melo também. Estão aqui amigos já com 10 anos de assistência e com muitos restaurantes e jantares de amigos a comemorar já há muitos anos. João, há palavras especiais ou braços especiais que sejam dados hoje que não são ditos e feitos no dia a dia? Não, hoje é um dia para comemorar o dia. Acho que ao longo do ano estamos sempre presentes. Esse grupo aqui está sempre presente. São amigos que tenho conhecido, alguns mais antigos, mas estou cá há 6 anos, portanto são relativamente recentes. Mas são pessoas que têm estado envolvidas aqui na minha vida, cá em São Miguel, portanto são amigos chegados, apesar de serem ainda há pouco tempo. Disse-me que chegou há 6 anos, portanto veio de onde? Vim do continente, mas eu nasci cá. Sendo hoje o dia deles, eles ofereceram-me aqui. Basicamente é um caviar descomposto de sumo-aranja com cranberry e um bocadinho de gin, acompanhar com o licor regional melhado capote e umas gotas de gin. Vamos provar. E depois de termos conversado com imensos amigos, quer à hora de almoço, quer à hora de jantar, vou-vos deixar e vou aproveitar para beber mais um copinho neste dia especial que é só deles, mas que também não deixa de ser um bocadinho meu, porque já fiz alguns amigos. Obrigada pelo carinho, com imagem de Guilherme Ramírez, Cristina Monteverde, SMTV.